Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E minha participação especial é... Nanda! Gente, aproveita e já deixa o seu like, comenta, compartilha e já ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Bora pro vídeo! Vamos lá, vamos mostrar agora o nosso material escolar, né Nanda? Olha a massinha de modelagem Tem várias cores Luída, dá pra ver aqui Tem várias cores, olha que lindo Tem esse, marca-texto Calma, Luída, deixa eu falar Vai, mostra ali Tem pedo Tem ronda Monta pro pessoal Tem ronda Tem amalé Tem laranja Tem laranja Tem vermelho Tem roda Tem azul Azul Verde 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 E marrom Marrom Oi gente Marrom Ai, peraí Isso é... Mostra pro pessoal Gente, isso aqui é marrom ou laranja Deixa aqui nos comentários Vamos mostrar Olha Gente, olha que lindo A lancheira de Nanda Ai, eu ouvi ela Olha isso Olha que linda Tem asinha Olha essa bolsa aqui Né Nanda Tem asinha Mostra aqui a tua bolsa Ai Vigimaria Olha aqui Ai meu Deus Acho que eu tô caindo aqui Olha que linda Ela é de unicórnio Tá difícil aqui, gente De voltar, né Voltar aqui Olha os carnetos Como é? Como é o nome disso? Os carnetos Como é? Fala aí pro pessoal Os carnetos Esse é o que? O teu Os carnetos É o carneto dela, viu gente Não é caderno não, gente É carneto Carneto Vamos achar agora Os meus Car... Eita Os cadernos Meus cadernos Inteligentes Que é esse aqui Azul Maravilhoso Que é azul com glitter E esse Olha Meu mulher Ai E tem esse preto aqui Bem brilhoso E aqui Essa parte aqui Bem colorida Bem linda E a gente comprou A tesoura igual Né, Nanda? Ai Que... Ó A nossa tesoura É de... Sereia É de barba mulher É de barba sereia Ela é muito bonitinha Ela é roxo Maravilha Com rosa E algumas partes Color... Maravilha Eu, hein Eu, hein Mostra as nossas colas Vamos Essas são as minhas colas Essas são as minhas colas Essas são de estrelinha Vamos abrir Pra ver Olha Ela assim normal Pensei que seria colorida Mas é assim Ó Bem bonitinha E essa aqui Ai, minha unha E essa aqui Que é dois Dois em um, né? Dois em um Que é aqui Essa parte Que é essa parte Aqui, ó Que é se você aplica Ai, tá saindo cola E a parte Bastão, hein? Nem a outra Nanda, você tem uma ajudinha? Tá Uma hora Depois Ai Uma hora Depois Bom Vai Mostra aí Mostra aí Tua cola Tá conseguindo Deixa eu te ajudar Quer ajuda? Deixa eu te ajudar Um Três horas Depois Aí, ó Tem cheirinho? Deixa eu ver Deixa eu ver Cheiro bom Deixe Cheiro bom Cadê? Tem cheirinho bom Parece sabonete Olha Vou mostrar agora Os meus Como é? Hidrocores 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 Lulu é hidrocólogo 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 Vamos lá Gente, eu achei Ele tem várias cores Aqui ó Tem um monte de cores Ai, deixa eu ver Aqui Aí, aqui na frente Tive várias cores Serioso E tem isso aqui ó Gente, eu achei muito massa Porque tem o amarelo Néon Gente, gente É o amarelo Néon? Ai E eu acho que é Eu também acho Tem essa Esse marca texto aqui ó Estabilo Que é Rosas Rosas Pessoal Ai Eu e menininha Ai tem esse marca texto aqui ó Que é rosa choque eu acho Vai, Nanda E desses daqui ó Esses quatro aqui Eu acho que é verde Roxo Rosa E um aranjo Aqui na ponta Eu hein Eu Vai, Nanda Não dá Ai tem Esses aqui ó Lápis Lápis de cor Olha esse tamanho Gold Ó Tem isso Vai meter na minha cara Lápis de cor Esses lápis de cor Aqui ó Bem bonitinho Tem rosa Rosa Vermelho Laranja Amarelo Verde Claro Verde escuro É Verde oceano Tá bom Tá bom Bom Tem esses lápis aqui ó Que é de Nanda Mostra aqui os lápis, Nanda Esse aqui é o lápis Jumbo Que é o de Nanda Se fosse por Nanda Ela não ia levar esse lápis não Por ela Eu acho que ela levava um desse aqui Uma lapiseira bem colorida Não é não O que se passa na cabeça dela Tem essa borracha Que é bem Maravilholt Que é de 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 Borracha de picolé Que ela é bem bonitinha Aí eu comprei Mulherzinha Que eu comprei Ela que eu achei Ela babadeira Tem Aí tem Como é o nome? Caneta Esprerogata Como? Esprerografica 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 Que tem a ponta Fininha Esprerografica Que tem a ponta Bem fininha Esprerografica Esprerografica Tem esse corretivo Aqui De cenourinha Bem bonitinho Tem esse corretivo É o corretivo Fita Sabe? Para limitar Peguei esses aqui Tem Dois Duas Dois lápis infinitos Aqui 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 É uma rosa Uma roxa E tem Eu não sei Se vocês estão vendo Aqui Esses marca-textos Aqui Da frente Dá para ver Da câmera Marca-textos Aqui Sem rosa Gente Olha Está focando Menina Está focando Da mulher Olha Não sei se vocês Conseguem ver Não sei se vocês Conseguem ver Mas é com glitter Isso Isso aí Vamos mostrar Agora O Lápis Olha a garrafa De nada Gente Está com água Está com água Deixa aí Olha que linda Está badeira Gente Vocês acreditam Que ainda tem o nome De Nanda Sim Sim Olha Aqui Bem bonitinha Olha É Não é Um gotinho É Deixa eu abrir Para vocês verem Para vocês verem Olha Olha a gente É lindo Deixa eu abrir Deixa eu abrir Para eu Vou mostrar Enquanto ela está abrindo Ali o dela Vamos mostrar O meu estojo Ele é bem lindo E é da Cestinha Olha que maravilhoso Olha Que lindo Bem lindo Tem vários Tem vários Tem vários Tem vários Tem vários Olha E gente O melhor O melhor E ele Solta Olha o que que é Aqui Bom Esse é o meu estúdio Aqui Um Um arroz Um arroz É um arroz Aqui Olha Vou mostrar Esse aqui Esse é lápis de cor Esse é lápis de cor De Nanda Mostra Nanda Olha Deixa eu mostrar Levanta o seu estojo Para o pessoal Vê Olha Gente O melhor Combina Olha Tá combinando Tudo bonitinho Tá combinando Com a bolsa dela Combina com A lancheira dela E com a garfinha dela Olha que é tigera Gente Vamos aqui E olha Tem vários Compartimentos Olha que é meu garfinho Olha gente Tem vários Compartimentos Olha Muito bonitinho E olha Ó E o lápis de cor Tem dois O lápis de cor E o lápis de cor E o lápis de cor Nanda É aquele Jumbo Sabe Que é aqueles Mais grossinhos E Gente Olha Vem com a Puntador E vem com Um apuntador Olha Muito bonitinho Acho que tem várias Olha Gente Meu Meu pai de comer Estou com medo Olha Tem também Esse giz Aqui Olha Esse giz É meio que É tipo Um lápis Entre aspas Entre aspas Ah Giz Gel Giz Gel Retrátil É um giz De gel Giz De cera Giz De cera Com a capinha Para proteger É Aqui ó Bem bonitinho Vou mostrar agora Minhas Brush Pena Tá aqui Na pene Vou parar aqui Oi 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 Olha aqui Gente Bem bonitinha Ah Já botei Esse aqui Nela Aqui ó Bem bonitinha Acho Ó Aqui 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 ó Tô pensando A parede Minhas Brush Pena Olha Luma Que tu esquecesse De botar aqui Ai Meu Deus É verdade Meu brinquedinho Gente Olha Meu brinquedinho É um estojo Da Estabilo Cheio De canetas Olha isso É o sonho De toda De todo Estudante De toda Menina É o sonho De toda Pessoa Vai Mostra aí Nanda Gente Só falta Lú Tirar a garrafa Da frente Olha Olha E isso Nanda Deixa eu mostrar Bem fininha Também Muito boa Muito boa Essas canetas Como é Onde tá Não mulher Só tava mostrando A cor Vamos achar agora A minha régua Que eu achei Ela muito bonitinha Que é de Que ela é colorida Né Nanda Aqui Pelo Azul Olha pra cá Fala aí pro pessoal Então menina Como é O nome disso Sua 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 Olha Gente Eu também Comprei Também tem Essas canetinhas Que elas são bem bonitinhas Oi São bem coloridas Oi O que é isso? O que é isso? E colhe Esse O que é isso? Ai Outra vez Tem as canetinhas Aqui São pequenininhas Mas acho que são boas Mas acho que são bons de escrever E foi isso gente O vídeo Espero que vocês tenham gostado Né Nanda? Sim Aproveite já Se inscreve no canal Pra não perder nenhum Nenhum Beijão pra vocês Tchau Tchau Até os próximos vídeos E aí Tchau Tchau Tchau